Como é que eu sei o que eu devo colocar no resumo? Não é verdade? Não é essa na dúvida? E aí, como é que eu vou saber o que é importante? Bom, tem duas coisas. Tem duas formas de você proceder, tá certo? Uma forma seria você ler o que você imagina que seria o que caberia nos 40 minutos para você depois pegar os pontos importantes e colocar ali. Ou tem aquela outra forma que você vai lendo e tudo que você julga é importante você vai colocando. Não existe na literatura nenhuma indicação de que um seja mais vantajoso que o outro. É uma questão de foro pessoal. Então assim, eu posso estimar que eu vou pegar durante 25 minutos, vou ler um negócio, tenho uma visão macro do assunto e aí a partir daí eu vou pontuando, posso ir grifando se eu quiser, vou sublinhando ou marcando, isso aqui eu acho que é importante, isso aqui eu acho que é importante. E depois você tem a visão macro e diz, não, realmente os tópicos importantes eram esses. E aí você pega e anota.